Eu tava me sentindo tanto preso Quando falo em cima da visão Me sentando para os lados e sem ver uma solução Mas uma reação não sei Que lá no céu não disse eu te escutei Eu vou andar com mais um forte só pra se livrar Só contigo na hora que o meu nome é Itaúdame E se for preciso de demora que eu vou fazer acontecer O que eu vou acabar Assistindo, Senhor, você é meu Tu és meu filho e diga você Não abro o limão Eu te escolhi e vou segurar Na sua mão Eu ouvi o teu louvor E a tua oração Este é o meu Deus Que em momento algum de mim Me esqueceu Abriu as portas e a vida E devo ver Eu sou um mistério sem gritar E me esqueceu Eu sou um mistério sem gritar